As datas comemorativas poderiam passar em branco neste período de isolamento social, já que os abraços e as reuniões em casa não são recomendados pelo risco de contaminação da Covid-19. Mas a capacidade de se reinventar, até mesmo para demonstrar carinho, tem resgatado velhas formas de homenagens, como a serenata. Seja com voz, violão, saxofone, violino, embaixo da janela da sacada ou pelo meio virtual, a comemoração é garantida graças a uma arte que também é bastante antiga, a música. Toca saxofone há mais ou menos 17 anos. Queria então falar um pouquinho para você sobre como surgiu a ideia das serenatas com saxofone. Na verdade é uma ideia que eu já toco há tempos. Eu tive que ressurgir de novo por causa da pandemia. Como a gente que é música tem que ficar em casa, então a gente tem que se reinventar. Eu procurei fazer essas serenatas com saxofone. Agora no Dia das Mães deu certo, fiz mais de 10 homenagens. E é um trabalho que traz muita alegria, porque eu me emociono junto com os homenageados também. E através da música a gente se reinventa também, ainda mais nesse tempo que a gente está passando. Então eu uso o saxofone e também um diferencial que a tecnologia, eu uso a caixinha de som junto para dar um pouquinho de mais qualidade. E é isso aí, eu acho que a gente tem que se reinventar. Não está fácil para ninguém, mas vão sair todos mais fortes, com certeza. Peço a todos que fiquem em casa, que se cuidem, porque a gente vai estar cuidando do irmão também, do próximo. E a música com certeza faz bem. Desejo boa sorte nos amigos músicos aí. E é isso aí. Muito obrigado. E é isso aí. Oi pessoal, tudo bom? Vim conversar com vocês a respeito das serenatas. Como vocês viram aqui na matéria acima, nós e vários músicos da cidade estamos disponibilizando para os clientes serenatas de aniversário, dia das mães, dia dos namorados chegando por aí. Então a gente pode quebrar a monotonia da pandemia com um show transcendente, uma coisa diferente que não viveríamos se não tivéssemos a pandemia. Então apesar das coisas ruins, precisamos olhar também para as coisas boas que a gente pode experienciar nesse momento. Então eu gostaria que vocês, se pudessem, contratem tanto a gente quanto todos os nossos colegas. Pensa aí num músico que você admira, que gosta mais aqui da cidade e chama ele para fazer uma serenata para você também. Se você puder, ótimo. Todo mundo vai viver um momento bonito, um momento de alegria e os músicos continuarão trabalhando. Então a serenata é positiva de várias maneiras. Tá feito o meu convite, o meu pedido para todos vocês. Se vocês puderem, contratem os músicos da cidade. Valeu, até mais! Essa homenagem é especial para você. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!